Música Olha, a gente enxerga com um olhar muito promissor, né? Se você olhar a experiência internacional, vários países do mundo, como Alemanha, Itália, para estados nos Estados Unidos, já tem um desenvolvimento de energia solar bastante mais avançado do que no Brasil, tanto no mercado corporativo quanto no mercado residencial. E o Brasil, tendo a quarta maior zona de insolação do mundo, a gente entende que, junto com o desenvolvimento do setor local e a redução dos preços de equipamento que vem sendo observado nos últimos anos, chegou o momento desse mercado, de fato, decolar no país. As estimativas apontam que são mais de 6 milhões de residências com um perfil adequado para a instalação de energia solar residencial e é exatamente esse mercado que nós agora pretendemos apoiar com as opções de financiamento que estamos lançando hoje. Se a gente olhar o mercado de crédito ao consumo, em geral, no Brasil e no resto do mundo, ele tem estágio de desenvolvimento, né? E quando você atinge o grau de maturidade, se você pegar mercado de financiamento de carro, por exemplo, em alguns segmentos, 70% ou 80% da venda é feita através de algum tipo de financiamento, né? Se a gente olhar hoje o mercado de energia solar, a penetração de financiamento é praticamente zero, é um mercado muito embrionário. Então, não só o mercado de energia solar vai crescer, como dentro desse mercado as opções de financiamento tendem a ser um grande impulsionador. Ainda não é um investimento tão barato, né? A gente estima que o financiamento, ele iniciará na casa de 5 mil reais, podendo chegar, na média, a casa de 25 mil reais. Se você colocar a mão de obra, além do preço do equipamento, esse investimento pode superar a monta de 30 mil reais. Então, um mercado que, sem dúvida, necessita de oportunidade de parcelamento para que ele possa ter uma pujança de vendas ainda maior. Num primeiro momento, é um crédito parcelado, o cliente vai dar uma entrada, se assemelha muito ao financiamento de carro que todos nós conhecemos, né? A partir de uma entrada, de um pagamento feito no início da operação, você tem opções que vão de 12 a 60 meses, com parcelas fixas, com taxa de juros pré-fixadas. A taxa de juros é bastante atrativa, né? A gente começa a operação na casa de 1,56% ao mês, que é um crédito realmente muito barato, quando a gente compara com outras linhas no mercado brasileiro. E, a partir desse momento, basicamente, é liquidar a operação junto aos instaladores e revendedores, para que o cliente possa ter a sua placa e o seu conversor instalado dentro da sua propriedade. A partir dali, o processo de cobrança mensal é usual, como conhecemos em outros produtos de crédito da pessoa física no Brasil.